Prado assim na hora do arremate Olha o Duio na cara do gol, cortou pro meio A gente tá pra batida No meio das canetas deixa com o Passamane Mais uma vez tentou inverter o Gamarra de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Faltando 8 minutos, 68 segundos Pra acabar o primeiro tempo de cabeça Coloca pro fundo da rede Comemora a fibra do torcedor Gamarra 1 Gloveral Futsal Zero para a equipe do Taubaté Para buscar a vitória Olha o Deivão Tem reposição em 4 ofensivas Cobrou da Gamarra, golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Blumenau Faltando 2 minutos Com mais 40 segundos Pra acabar esse primeiro tempo Olha só que pintura de gol Que plástica No Gamarra de primeira pro fundo da rede Comemora o Blumenau Dois pra equipe do Blumenau Gamarra Zero pra equipe do Taubaté Não consegue mais ficar com a bola Olha o Diogo agora mais uma vez Dominou o Deivão Vai fazer o toque pra Diogo sozinho Inverteu pra fazer mais um GOOOOOOOL GOOOOOOOL No Blumenau Jeff Seco Zero para o Taubaté 18 Rafa Esmigo Mais à frente Corte pro meio Escorregou Perdeu Vai pintar mais um Batel De longe GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Blumenau Do GOOOOOOOL Faltando 1 minuto 54 segundos Reveja de longe Sem gol Ele chuta em curva Comemora Torcida do Blumenau Comemora o time 4 Pra equipe do Blumenau Zero para o Taubaté É